Olá pessoal, eu sou Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui dessa revista do Donald da Culturama. Ela é revista 66, não 666, que ela é de setembro de 2024. Ela é especial, entre aspas, já já eu explico porque, entre aspas, do aniversário do Donald. A gente tem essa história aqui do Donald Umbroso, que ela é do Marco Nucci e do Giorgio Cavazano. A gente tem um jovem Donald aqui, quando ele trabalhava de marinheiro, ele acaba encontrando um monstro que fica perseguindo ele, e só ele consegue ver. A gente vê várias histórias, várias passagens da vida dele, ele vendo assim, monstro assim, mas... Assim, essa história foi produzida pelo aniversário do Donald mesmo, saiu agora em 2024 lá na Itália. Porém, com tudo tanto ainda e todavia, eu achei que essa história é bem... Sim, a história é legal, eu gostei, ela é baseada em um conto italiano, o pessoal de lá deve conhecer. Eu nunca tinha ouvido falar, mas enfim. Eu achei que pra ser uma história de aniversário, assim, eu achei uma história bem... Qualquer coisa, pra mim, história de aniversário é... Você homenageia, efetivamente, a história do personagem em si, né? Essa história não, essa história só tem um... Só porque se passa no passado, assim, tem umas partes do passado dele. Eu achei que não é uma história bem... Que se encaixa bem em história de aniversário. Mas isso é só uma implicância minha, porque a história é bem legal. E é bem desenhado com o Cavazano, sou suspeito porque eu gosto dele, obviamente, como diria o outro. Mas enfim, a gente tem alguns sul que rolam em Patópolis aqui, que é aquelas piadinhas de uma página. Tem esse patrimônio arquitetônico do Tito Farate e do Giorgio Salati. Aqui é sobre as casas do dono, efetivamente. O doido fica falando que a casa do dono, a arquitetura da casa dele é boa, etc. E que o dono pode ganhar dinheiro e ele quer comprar, só que a casa, como todos sabem, pertence ao Tipatinhas, né? E aí fica o dono querendo passar a perna dos Tipatinhas, o que nunca... Boa ideia. Também é uma história aleatória. Pra estar numa edição, que é uma edição de aniversário. Aliás, falando de edição, antes de continuar aqui, falar que a capa dessa edição aqui, provavelmente vocês devem ter percebido, mas ela faz referência aos curtas clássicos do dono, né? É o card de apresentação dos curtas. E a gente termina com a história aqui do Mickey. Sim, do Mickey, só que o Mickey conhecendo o Donald. Não, conhecendo, não. Visitando o Donald um dia com o Donald. O Mickey chama o Donald pra ajudar num caso e o Donald acaba resolvendo tudo. Só que a gente vê que tem algo mais aí do que só o Donald ajudando mesmo o Mickey. A história, assim, razoável. Vale por ver o Donald e o Mickey juntos, que é uma coisa que a gente não vê muito. E essa, assim, tem o final, o aniversário do Donald, efetivamente. Todo mundo comemora o aniversário do Donald no final. E é isso. Essa é a edição meia-meia do Donald. Vale citar, como vocês notaram enquanto eu tava falando. Espero que tenham notado, sei lá. Que essa não tem histórias repetidas. A Coturama resolveu colocar essa edição especial de aniversário sem histórias repetidas dela. Então são só histórias inéditas. Pra ser uma edição de aniversário, eu achei bem meia-boca. A edição em si foi legal, assim, se você desconsiderar que é especial de aniversário do Donald. É uma edição bem acima da média, pelo menos as últimas que eu li. E não que eu esteja lendo muita coisa da Coturama ultimamente, mas é uma edição bem acima da média. As últimas revistas do Donald que eu li, sem ser dessa do Aptacadabra. Eu acho que até envolvendo essas histórias do Aptacadabra também. É uma história bem acima da média. Mas pra ser uma edição de aniversário, eu achei que podia ser melhor. Mas enfim, isso é só uma chatissinha. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E aquilo que eu sempre falo, se vocês gostaram, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.